Fala pessoal, tudo beleza? Sou o professor Pedro Coelho e no vídeo de hoje a gente vai fazer uma abordagem um pouco diferente. Falaremos sobre um capítulo, um fato extremamente delicado, extremamente controvertido e o objetivo aqui não é especificamente convencer A ou B, mas trazer um pouco de luz e informação sobre o caso envolvendo o treinador Kuka que recentemente assumiu o time do Corinthians e as acusações e menções, na verdade condenações que recaíram em face do treinador. Vamos tentar esclarecer esse fato de acordo com informações muito bem checadas, apuradas, justamente a partir do processo que correu lá na Suíça. No ano, em fatos relacionados ao ano de 1987 e se não me falha a memória, condenação saindo em 1989. Há muitas versões, há dificuldade exacerbada do tempo decorrido do fato ocorrido especificamente e os dias atuais, mas ainda assim é preciso a gente tentar esclarecer e se posicionar. Nunca tive medo, se eventualmente eu me equivocar aqui, eu trarei as justificativas, farei erratas, mas destaco que a minha ideia aqui é trazer esclarecimentos muito bem apurados, cuidadosamente apurados, diretamente na fonte e naturalmente sugerir a indicação de matérias que vão na mesma linha daquilo que eu penso e que posso afirmar à luz do direito, ao menos dos fatos que me foram trazidos, que há grande indicativo e que justifica o reconhecimento ou atribuição de culpa ao treinador e em especial pela confusão que ele faz quando vai se explicar, se justificar, mas tudo isso eu vou trazer ao longo desse vídeo. Aqui vamos tratar de aspectos forenses, de aspectos processuais. O objetivo fulcral desse canal é trazer atualizações de temas jurídicos, criminais, focando especialmente em concurso. Esse vídeo é para atualizar, para trazer aspectos importantes, reflexões relevantes dentro do momento da sociedade atual, ainda que não tenha especificamente o foco na preparação para concurso. Espero que vocês gostem e, ao fim e ao cabo dessa exposição, fiquem à vontade para, sempre de forma respeitosa, trazer à baila considerações, críticas, posicionamentos e indicar aí se acharem pertinentes o canal e esse vídeo em específico para outros conhecidos, colegas da área do direito ou não. Vamos lá recapitular rapidamente, se você não sabe o que aconteceu, o treinador Cuca, um treinador dos treinadores mais conhecidos e famosos, vencedores da idade recente do futebol brasileiro, e, nas últimas dias, na última semana, assumiu a condução do time do Corinthians. E, naturalmente, em razão do momento atual da sociedade, notadamente após o caso Robinho e após o caso Daniel Alves, que está lá sendo processado na Espanha, isso tudo veio à tona, com uma caixa de ressonância ainda maior, com o time da segunda maior torcida do Brasil, no caso, o Corinthians. E, considerando que se trata de um contexto de crime em face de mulher, na verdade, de menina, mas atingindo de forma sensivelmente as mulheres, o que é que acontece aqui? Acontece que o Corinthians tem um movimento muito conhecido em defesa dos direitos das mulheres, que é o movimento Respeite as Minas. E aí, isso ganha ainda mais uma repercussão. O fato é que, lá atrás, quando eu tinha um ano, em 1987, o Cuca era jogador da base do Grêmio, e foi num torneio de excursão para a Europa, especificamente para a Suíça, fazer jogos de apresentação. Acho que o nome era do torneio Philips, Taça Philips, algo do gênero. Na concentração, estavam os jogadores hospedados em um hotel, e a notícia é que uma menina de 13 anos, na verdade, uma criança de 13 anos, juntamente com dois ou três colegas homens, foram até o hotel do Grêmio em busca de obter uma camisa do time. Lá chegando, os colegas, os amigos dessa menina, teriam sido colocados para fora ou convidados a sair do hotel, e essa menina fora encaminhada ou fora direcionada, levada para o quarto desses jogadores. Esse quarto, ele tinha quatro jogadores, o treinador Cuca e mais outros três. Todos foram processados e condenados pelo delito sexual cometido em face da jovem, da menina de 13 anos. Esses quatro jogadores, eles foram imputados e condenados por ter participado desse ato criminoso lá em Berna, na Suíça. É fundamentalmente esse o contexto da condenação e dos fatos que estão sendo repercutidos recentemente. Mas aí a gente vai ter essa grande controvérsia. Veja, o que é que eu quero dizer? Quem você leu e disse que eu olhei o processo, eu tive acesso ao processo, muito provavelmente está mentindo. Por quê? Porque esse processo, como muito bem divulgado pelo jornalista Walter Facetta, ele conferiu e foi em busca diretamente na fonte, ou seja, na Suprema Corte de Berna, e constatou que esse processo, ele é mantido em segredo de justiça. E esse segredo de justiça, ele está estabelecido nada mais nada menos por 110 anos para dar o tom da gravidade da situação específica. E essa Suprema Corte lá de Berna, apesar de apontar esse sigilo aí extremamente severo, ela expressamente indica duas fontes específicas para se compreender com fidedignidade com o que ocorrera dentro do contexto fático versado naquele processo judicial. E aqui aponta como fonte fidedigna duas matérias do principal jornal da época lá de Berna, na Suíça, como fontes oficiais para o entendimento do caso. E é a partir, fundamentalmente, dessas matérias estampadas nesse jornal de Berna, lá na Suíça, que a gente vai trazer algumas reflexões importantes. Partindo dessa caminhada, vamos tentar explicar, se assim é possível, a versão do treinador do Corinthians, o treinador Kuka. Primeiro, ele fala, é muito confuso, que ele diz que ele foi condenado à revelia. Primeiro, isso é uma meia-verdade, porque quando ele fala à revelia, ele diz que não teve direito de defesa. Isso é, ao menos do ponto de vista técnico, uma falácia. Primeiro, porque ele foi acompanhado, sim, por advogado. Houve a representação de um advogado aqui do Brasil, que, inclusive, posteriormente, veio a ser presidente do clube do Grêmio. Então, ele teve, sim, o acompanhamento de defesa técnica. O que, de fato, ele não foi realizado em juízo, foi a sua presença e, portanto, a oitiva específica e direta do Kuka na qualidade de acusado. E aí, ele diz que ele respondeu esse processo em revelia. Vocês sabem, então, bem quanto eu, que, dentro de um processo democrático, nós temos a ampla defesa, dividida, fundamentalmente, em dois braços, a defesa técnica, essa irrenunciável, e, observada nesse caso, e a autodefesa, que é justamente quando o acusado tem a possibilidade de, assim querendo, expor as suas versões dos fatos para o juiz julgador do seu caso. Essa aqui, dentro do espectro do direito ao silêncio, é perfeitamente irrenunciável ou não exercida. E que foi, me parece, exatamente o caso. Então, esse argumento de que ele foi acusado ou condenado à revelia, toma muito cuidado para, tecnicamente, compreender isso. Fica soando, parecendo que ele foi totalmente alijado de a defesa, e não foi muito bem isso que aconteceu, conforme eu acabo de explicar. Só que, o que é que acontece? Ele, recentemente, o treinador, dando entrevista para uma repórter, uma jornalista de grande renome e fama, bastante importante pela qualidade do seu trabalho na área do esporte, uma mulher, a Marília Ruiz, ele foi muito claro e, desde 2021, dando entrevista a essa jornalista, ele afirma categoricamente que era inocente, ou que é inocente de tudo. Só que a versão trazida pelo Cuca é muito confusa a cada reportagem, a cada entrevista que ele dá. Ele reconhece, diretamente, para a Marília Ruiz, que uma menina subiu até o quarto dos jogadores, em que ele estava com mais três jogadores, e diz que essa foi a única participação dele. Vale destacar que ele trata e explica que o quarto era em formato de L. Destaco, doutores, que a condenação, ele reconhece lá na Suíça, que três jogadores tiveram diretamente contato com a menina de 13 anos, e um deles apenas não teve. Só que, de acordo com essa condenação, não se trata do Cuca, mas sim de outro ex-jogador, o tal de Fernando. Tanto isso é verdade que a pena a ele atribuída foi extremamente menor do que a dos demais, inclusive a do Cuca. Foi, salvo engano, de apenas três meses, ao passo que a do Cuca foi de 15 meses. Beleza? Tranquilo. Mas isso é exatamente o que a gente aponta. E aí, mais recentemente, aliás, mais recentemente, em 2021, a Marília Ruiz, ela inclusive é enfática, porque diz que, segundo o Cuca afirmara, a vítima, em momento algum, teria reconhecido ele como um dos autores do suposto delito. Beleza? Dizendo as palavras de Cuca veiculadas pela Marília Ruiz. E a gente vai ver que isso é extremamente controvertido. Mas, ainda que seja, ou ainda que fosse verdade, venhamos e convenhamos. É óbvio que a palavra da vítima é extremamente importante, mas você atribuir um valor exacerbado para essa vítima no contexto na qual ela se inseriu de um delito dessa sensibilidade, um crime atroz, é uma esquizofrenia. E no âmbito de um mundo, de um universo tão machista como é a sociedade brasileira, e ainda mais o dentro do cenário futebolístico, isso é de um asco tremendo. A gente afirmar, a gente analisar, dizendo, ah, a vítima não reconheceu, é óbvio que, então, ele não estava envolvido. Muito cuidado, porque vocês não conseguem imaginar, ou até podem imaginar, o trauma que uma pessoa vítima desse tipo de delito pode sofrer. E você exigir que ela reconheça o seu agressor, ou mais, quando há pluralidade, os seus agressores, é uma coisa assombrosa. Basta você verificar e se recordar de qualquer evento minimamente traumático para na sua vida. Você tem dificuldade de entender o contexto, de reagir, e muitas vezes de se lembrar. É um mecanismo de sobrevivência intrínseco e íncito ao nosso sistema neurológico. E se você vai estudar, ler um pouco mais sobre psiquiatria e psicologia forense, você vai identificar como o principal trauma dentro de uma personalidade humana, exatamente abusos de caráter sexual. Então, toma muito cuidado com essa alegação. De toda sorte, essa foi uma das versões da defesa do Cuca, ao menos em reportagens aqui no Brasil, como essa de 2021, para a Marília Ruiz, no portal UOL. Beleza? Tranquilo. Mas eu preciso avançar aqui. Deixa eu só passar uma coisa. Por quê? Porque o Cuca, ele reiteradamente declara que nunca tocou em uma mulher sem o seu consentimento, que ele tem a cabeça tranquila, que ele é inocente, que ele é devoto de Nossa Senhora, que ele tem familiares mulheres, ele tem filha, ele tem esposa e tudo mais. E, beleza, ele está fazendo ali a sua defesa, nada contra. Mas o fato, e é aqui que eu quero que você preste atenção, é que ele afirma que não houve o crime como dizem. É isso que ele fala. Então, não houve ou ele não percebeu. Porque depois ele diz que o formato em L, ele não sabia muito bem o que tinha acontecido no quarto. O fato, doutores e doutoras, é que, como a gente não tem acesso aos autos do processo, o que é que nos resta fazer? É justamente ir direto na fonte. E qual é essa fonte? O jornal sugerido, indicado como fonte oficial pelo Suprema Corte lá de Berna. E esse jornal é o jornal Der Bund. Eu não sei se é assim que se pronuncia, mas ele está todo digitalizado. Ele foi veiculado em uma recente matéria dessa última semana no site Meu Timão. Eu vou tentar deixar o link aqui embaixo, na descrição do vídeo. mas, em uma dessas matérias, há o relatório forense do caso e que há a identificação e a localização de Sêmen, adivinha de quem, do atual treinador, Cuca, na jovem de 13 anos. No jornal, ele fala exatamente que ela fora lá com os seus colegas para trocar, obter a camisa e caiu nesse cenário absolutamente dantesco, infernal, que a gente já conhece. E segundo, um laudo médico-psiquiátrico constante também dos autos e publicizado nessa matéria do jornal Der Bund, a jovem, atualmente, ela sofre de transtornos mentais graves desde o incidente, tendo, inclusive, tentado ceifar a sua própria vida. Beleza? Os acusados, de sua parte, eles passam a afirmar dentro do processo que foi um ato de relação voluntário, isso quando eles foram interrogados. Beleza? Tranquilo? Vejam só, estamos falando de, supostamente, um ato voluntário na versão dos acusados de uma menina de 13 anos, lá no ano de 1987, com quatro jogadores, três jogadores e um que não foi condenado pelo ato em si. Agora, vale destacar que, de acordo com essa matéria, no primeiro interrogatório, eles negaram ter tocado na garota. No segundo interrogatório, poucos dias depois do primeiro, eles passaram a confessar a relação, com exceção do Fernando, que exatamente não foi condenado por esse delito. Eles afirmaram, contudo, que não teria havido essa relação contra a vontade da menina. Eles dizem, meu Deus do céu, que asco, mas é o que consta lá na reportagem, que a garota teria se divertido com tudo, inclusive, eles acharam que ela não era tão normal pelo comportamento dela. E a reportagem diz que não foram encontrados vestígios de violência na menina. Agora, em declaração constante no processo, fica constatada, e ela noticia isso, que ela ficou absolutamente paralisada durante o evento, e, portanto, não gritou, nem revidou, não tinha condições. Ela teria ficado absolutamente paralisada. E aí, muita gente, de ontem para hoje, desde sexta-feira, eu estou gravando na quarta-feira, tem dito, ah, isso é um absurdo, um pré-julgamento, a vítima não reconheceu, a vítima não reconheceu. Como eu disse, o fato da vítima não reconhecer, por mais que deva ser, claro, considerado, em especial, num delito sexual envolvendo mais ainda um adolescente, uma criança, ela deve ser relativizada. Mas salta aos olhos que, ontem, terça-feira, dia 25 de abril, houve o contato de um jornalista com o advogado suíço, Willy Eglob, esse advogado suíço, acompanhou a vítima durante o tramitar do processo. E ele disse, justamente, que a menina, ao contrário do indicado, ela reconheceu, sim, o Cuca como um dos criminosos. E ele reforçou, exatamente, tal qual indicado, lá, no âmbito da reportagem do jornal Der Bund, que foi encontrado o sêmen do treinador e que esse sêmen foi usado como prova cabal da sua atuação, da sua participação desse delito a conferir a rimo, substrato probatório, justificando a sua condenação. Essa informação está lá, constante, no site do UOL, do UOL Esporte. O advogado, ele confirma essa informação do Der Bund e corrobora como fonte ainda o caso documentos que foram publicados, obtidos diretamente lá na corte da Suíça, pelo site Meu Timão, como eu havia dito. Esse exame do Instituto Médico Legal que identificou o sêmen do Cuca no corpo da jovem, ele foi produzido e realizado pelo IML da Universidade de Berna. E aí, curiosamente, o treinador, em uma das suas milhares, versões, ele vai dizer que ele estava depois presente no quarto, mas não havia participado desse crime porque o quarto em formato em L não permitia que ele visse ou que ele participasse. E aí, se vale da ideia justamente de que foram três os responsáveis dos quatro condenados e um foi afastado da sua participação no delito mais grave. Beleza? Tranquilo? Então, antes de você fazer o seu julgamento ou pré-julgamento, eu quero dizer que houve condenação, essa condenação não é passível mais de recurso, então, foi transitada em julgado. Essa ideia da revelia, muito cuidado com o que você entende, fica parecendo que ele foi alijado de defesa técnica, o que não é verdade, aí sim teríamos uma nulidade. Em relação aos fatos, ele dá a sugerir que não tendo havido penetração, a gente nem sabe se houve, isso é o de menos, mas ele sugere que não teria havido e, portanto, não foi o crime efetivo, o que é uma falácia, não precisa de penetração para esse tipo de delito. Depois, ele diz que não participou, ele diz depois em várias versões ao longo do tempo que teria havido voluntariedade e adesão da vítima de 13 anos, enfim, há uma confusão muito grande, mas, de acordo com as informações que eu tenho e considerando que não há processo em curso, não me faltam razões para afirmar que tudo indica e a evidência é, observando tudo isso que eu falei, que ele é sim culpado, que ele foi sim culpado e que, no mínimo, ele deveria reconhecer isso, já que, efetivamente, a sanção ou a punição não me parece ser mais factível em relação da prescrição. não sei como é o funcionamento lá na Suíça, mas, independentemente da punição ser concretizada ou não, tudo indica, tudo indica que ele foi, assim, responsável ou também responsável por essa atrocidade. E, a gente precisa refletir, a gente precisa, da mesma forma como respeitar direitos fundamentais, é imprescindível, seja qual for o caso, seja qual for a situação, a gente também não pode ser negligente e irresponsável com impunidade e tolerar mais do que devido numa complacência tipicamente de uma sociedade machista e retrógrada. A gente precisa analisar isso com muito cuidado, com muita atenção, mas de forma muito clara, de forma muito transparente, não podendo ser condescendente com esse tipo de comportamento, mesmo que anos depois isso precisa ser revigorado, por quê? Porque somente aprendendo com erros de sociedades e de momentos passados da sociedade que a gente terá alguma mínima chance de avançar e de evoluir como coletividade. Essa aqui é a minha posição, essa aqui é a minha análise fundamentada e, repito, se amanhã aparecer uma outra evidência que mostre que eu estou errado, eu serei o primeiro a destacar, não tenho compromisso com o erro, mas acho importante aí dentro desse mar de ah, é preciso respeitar a presunção de inocência, óbvio que é, mas a gente tem uma condenação, ao menos de forma clara, tecnicamente ígida e que, portanto, não há que se falar em presunção de inocência após o trânsito em julgado condenatório. Mais do que isso, nem mesmo a condenação tem elementos, pelo que a gente sabe, de erro judicial, ao contrário, ela está de acordo com as fontes hoje consultadas e hoje de conhecimento público estão extremamente bem fundamentadas. Então, é essa a minha análise, comenta aí embaixo o que é que você achou, se isso te ajudou a esclarecer, encaminha para os seus amigos, familiares, enfim, para a gente tentar explicar e contextualizar esse caso para a gente também, sobretudo, refletir. Se você gostou desse vídeo e se tem interesse na área criminal, se inscreve aqui no canal, aciona o sininho, porque sempre que eu trouxer conteúdo novo, você vai ser devidamente notificado. E ajuda esse canal e esse vídeo a chegar para esclarecer a mais pessoas fazendo o que? Deixando o seu joinha e o seu comentário. Um beijo no coração de todos, fiquem com o papai do céu e até a próxima. Tchau, pessoal. Valeu. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.